A Ayrton Senna da Silva foi um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Tricampeão mundial, fez história na passagem pela McLaren ao lado de Alan Prost, com quem formou uma dupla lendária. Porém, despediu-se precocemente em um acidente fatal no GP de San Marino em 1994, em Imola. A vitoriosa jornada se iniciou aos 4 anos de idade no kart. A brincadeira ficou séria na adolescência e aos 21, Senna se mudou para a Europa. Logo no primeiro ano, conquistou o título da Fórmula Ford em 1600. Dois anos depois, sagrou-se campeão da Fórmula 3 britânica. Na época, este era o último degrau antes da Fórmula 1. A Fórmula 1 está pintando muito bem aí. A gente tem alguns contatos já com algumas equipes e nós estamos tentando programar uma série de treinos para o meio do ano. Com qual equipe? Bom, a gente não sabe ainda. Pode ser a Toleman, pode ser a McLaren ou uma outra equipe que a gente teve um contato bem recente. A estreia na Elite do Automobilismo ocorreu em 1984 pela Toleman. A primeira corrida foi o GP do Brasil, realizado no Autódromo de Jacaré-Paguá, no Rio de Janeiro. Senna sofreu uma quebra e não completou a prova. No primeiro ponto, porém, não demorou. Veio na etapa seguinte, na África do Sul. Em um ano desafiador por causa do carro, a estrela do brasileiro brilhou pela primeira vez no chuvoso GP de Mônaco, prova que ele se tornaria o rei dos anos a seguir. Senna largou em 13º e escalou o grid em condições adversas para chegar próximo do vencedor Alan Proust e garantir o segundo lugar. A primeira vitória veio no ano seguinte, já na Lotus. No GP de Portugal, Estoril, Senna driblou a forte chuva, conseguiu abrir uma volta sobre quase todos os pilotos e venceu a prova. Nos anos seguintes, acumulou mais vitórias que o levaram à McLaren. 88 foi o ano da mudança. Ayrton passou a correr ao lado do francês Alan Proust na McLaren, com quem teve uma rivalidade que marcou o automobilismo. Para conquistar o seu primeiro título de Fórmula 1, Senna fez uma das temporadas mais dominantes do time e de sua carreira. Foram 13 pólis, 11 pódios e 8 vitórias em 17 corridas. Desempenho suficiente para o colocar no rol de campeões mundiais. A primeira vitória pela McLaren foi no GP de San Marino. Ayrton fez apoio em cima do rival Proust e liderou a corrida do início ao fim. Proust e Senna disputaram o título de 88 até a reta final. Suzuka, no Japão, foi o palco da grande decisão. Após uma pane e uma queda para o fundo do pelotão, Senna foi se recuperando na chuva. Ultrapassou o rival e então líder da corrida Proust na 28ª volta para sagrar-se campeão. A temporada de 89 também foi recheada de drama. E Suzuka novamente marcou a definição do título. Proust liderava o campeonato e Senna estava vivo na briga. Na tentativa de se defender de uma ultrapassagem de Senna, Proust jogou o carro contra o rival. Os dois saíram da pista. Proust abandonou a corrida. Senna pediu ajuda aos fiscais, retornou à prova e venceu. No entanto, acabou desclassificado da corrida, o que deu o título a Proust. Em 90, a dupla de rivais se separou. Proust foi para a Ferrari e Senna ficou na McLaren. Dessa vez, Senna foi o beneficiado por uma batida em Suzuka. O acidente entre os dois garantiu o segundo título de Ayrton. 91 foi o ano do último título de Senna. Com uma queda de desempenho na Ferrari, o rival foi Nigel Mansell, a bordo da Williams. Após o bicampeonato consecutivo, Senna ficou mais dois anos com a McLaren. Em 93, conquistou a última vitória da carreira, alcançada em Adelaide, no GP da Austrália. Quem brilhava no momento era a Williams. As evoluções tecnológicas da equipe atraíram Senna. Mas os planos foram frustrados pela FIA. O que é isso?